Amigos filiados do Sérgio Spock, gostaria de convocá-los para estarem nesta terça, dia 13 de dezembro, na Assembleia Legislativa, às 17 horas. Irá ser votado a LDO e nós estamos fazendo uma pressão para que o governo insira na LDO a previsão de pagamento do nosso RGA. Portanto, eu gostaria de contar com a presença de todos os investigadores para que nós possamos inserir o RGA de 2017 na LDO para que nós tenhamos a expectativa de receber o pagamento do nosso RGA. Então, conto com todos vocês a partir das 17 horas da próxima terça-feira na Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto